. 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 O famoso monotubão, chó, tubão, brigueza da revolução, bando de chinês aqui falando de chinês. Eu já passava em dúvida se esse aqui realmente, se que era realmente a cidade, porque a gente tá no meio do nada, a gente desceu numa estação muito louca da minha alfabetica, não tem nada do lado, não tem nada, só tinha uma rua. Aí a gente chega aqui, começa a andar, não tem na porra nenhuma, o evento parece um chinês, o evento parece um chinês, o evento parece um chinês e um árvore da ordem. E isso aqui realmente é no meio de uma alfabetica, é uma surpresa. O que tem pra lá? Porra nenhuma.